Olha a onda! Corre! Galera, essa é a rua que leva ao portão do Pontal da Atalai. Daqui em diante são mais ou menos uns 300 pra 400 metros. A fila tá lá na Praia Grande. Com certeza esses carros que estão aqui já não entram mais, não tem vaga. Porque são sete... sete e meia da manhã agora? São sete e meia? Sete e onze. São só 145 carros, já tá liberado, já entrou carro. Ou seja, vai ter que procurar um estacionamento, vai ter que ir andando. Ou de táxi, 15 reais por pessoa. Ou ir pra praia dos anjos pegar o barco ou táxi, que é 20 reais por pessoa. Ou caminhando de bicicleta ou nadando, que a gente já fez também. Vamo lá. Pode passar a senhora. Pode passar a senhora. Sua terra. Oh! Tchau, tchau. 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 Não, isso aí tem que aguentar engradado de cerveja, de bujão de gás. Tem que aturar de tudo isso aqui, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Guia nativo. Tá mandando muito bem nos vídeos também. Parabéns. Rola até o surf. Mandando muito bem o Guia nativo também nos vídeos de buses. Parabéns, galera. Muito bom. Muito bom ver elas envolvendo. E outro canal, JetVibe. J-E-T-V-I-B. Se inscreve lá que vai ter muita aventura JetSki pra vocês aí na região. Não mais fora, que eu tô falando muito. Bom, ensaio de beira de praia concluído. Agora a gente vai fazer aquelas fotos na escadaria. Gostou, casal? Baneiro, rolezão. E agora aqui a passagem no meio da praia tá tranquilo, pessoal. Aqui às vezes não consegue na escadaria, porque a água fica lá em cima no tronco. Aí com a ondulação a água no tronco não dá pra passar. Mas hoje tá tranquilo pra passar. Não sei como vai ser a hora da maré cheia. Não sei se na maré cheia vai conseguir passar, beleza? Então fica de olho sempre nisso aí. Vamos lá. Você sabe que aqui lá tá lá não pode um monte de coisa que a gente falou no começo, não foi? Você sabe por que não pode coco com as coisas que eu falei? Sim, por quê? Olha aquilo ali, ó. A poluição do coco é muito grande. É muita casca, você bebe um copo ali e gira de coco, olha lá. Isso aí provavelmente veio de longe, cara. Provavelmente veio boiando. Desnecessário, fala. Fizemos as fotos aqui também nas pedras, as fotos românticas e agora vamos lá pra escadaria enfrentar aquela galera fazer aquelas fotos no meio do galerão. E aí, ó, seguidores aí, ó. Aí, ó, lá dá uma parecida. Tava na correria lá, qual o nome? Leme. Leme? Nome? Caim. Caim e Adilson. Ah, bem-vindo, gente. Vocês são de onde? Nós somos de Leme. Ah, maneiro demais, gente. Fui com Deus aí pra precisar chamar a gente lá no canal. Opa! Valeu! Fala um boiado de você ainda, viu? Show, show de bola. Chama lá, chama lá. Opa, pode acertar. Valeu. Vou ter confiado aqui já. Show de bola, ó, Bradinho. Falou! Vamos lá, que vamos lá e agora tem a escadaria e passeio de bug. O bugueiro tá esperando. O bugueiro tá esperando. É de Goga? É de Goga sim, é de Goga. Bruno, eu vou subir com eles ali. Filma aquela piscininha ali que eu fiz no Lagomar ali. Vai lá daquela moral lá. Faz um vlogzinho lá. Agora é comigo, galera. Vamos mostrar aqui esse Lagomar. Essa piscininha natural que se forma. Não é só em Balneário Camboriú que tá rolando, não, galera. Aí, ó. Criançada se amarrando ali, se divertindo. É a água do mar. Informação porque aqui ficou uma área mais baixa, né, de areia. E aí, quando a maré sobe, a água vem pra cá e quando seca, fica esse espaço ali, né? E essa piscininha aqui. Criançada aí, ó. Se divertindo, água quente. Agora vamos voltar lá com o Bruno na escadaria. Gigante aí, ó. Bom dia, família. Muita gente descendo. Galera, fazer porque primeiras fotos aqui da escada, no meio da escada, mas tem que esperar a música diminuir. Aguardar pra fazer as fotos deles ali. Só um minutinho, casal. Vai curtindo a paisagem. Aí, ó. Seguidores, da onde? Da de Goiás. Goiás. Qual o nome de vocês? Marcos e Pâmela. Marcos e Pâmela, bem-vindos. Maneiro demais aí, conhecendo a cidade. Aí, ó. É fã do canal. Maniro, irado. Bem-vindo, gente. Boa praia pra vocês. Irado demais. Ela tá curtindo muito a Rael. Agora, hein. Segura aí, Bruno. Olhando pro outro. Vem descendo. Olhando pra paisagem. Agora, hein. Agora, senta um de cada lado da escada. Senta. Pode sentar no chão. Galera, finalizando então o ensaio aqui na escadaria. Tá cheio, mas deu uns movimentos aí vagos. E a gente conseguiu fazer altas fotos deles. Mandeiríssimo, casal. Demais. E agora, eles vão curtir o passeio de buga. Aproveitar que o solzão abriu. O solzão deu as caras aí pra galera. E a praia tá ficando cheia, galera. Final de ano é a rau do cabo. É isso aí. Ainda bem que a gente deu aquela refrescada no começo, hein. Deu aquela molhada lá na gruta. Ajudou muito nesse momento. Desculpa, perdão. Esbarrei na menina. Táxi pra retorno aí, família. Obrigado, irmão. Vamos lá, galera. Galerinha, chegamos aqui na prainha do outro lado da cidade. À tarde agora, às três da tarde. E olha a chuva que tá vindo lá de Cabo Frio, gente. Alucinante. Cabo Frio deve estar chovendo muito. Doideira. Tá começando a pingar já. Já deu um chuvisco, né, moça? Há pouco tempo agora. E agora já começou a pingar de novo. E o tempo nublou completamente. Era a previsão. A previsão acertou. É, infelizmente, pra assustar a galera aí. Assustar a turista da Itá pra chegar. Mas a galera tá na praia. Tem até muita gente indo embora. Mas a praia tá lotada. Bom, o sudoeste, pra gente, vai ser até uma boa notícia, né, amor? Porque vai ter viração, vai virar corrente marítima e, de repente, a água clareia. Porque a gente marcou, mergulhou hoje de novo. Porque a água tá muito turva. A água tá barrenta. Tá muito escura. Tá mais escura que ontem. Tá muito feia, muito feia. Vai melhorar. Mas vai melhorar. Mas a raiva é linda de qualquer jeito. Tá rolando passeios de barco, bugue, quadriciclo. Tá rolando de tudo aí. E fotos, a gente fez isso aí. Como vocês viram aí também, tava linda hoje de manhã. Tomara que amanhã, amanhã, saiu linda pra galera que curtiu o solzão também. Não é isso, amor? É. E tem alô pra galera, sabe por quê? Tem membro do canal novo... Antes da chuva, né? Juliana Oliveira, não. Membro do canal merece um alô até na chuva. Membro do canal novo Juliana Oliveira. E inscritos aí, ó. Um beijo para Érica Pietra e Sérgio de São Paulo. A família de São Paulo, Érica, Sérgio e Pietra. Olha aí o evento ali, ó. Um beijo pra Vanderli. Obrigada pelo presente. Obrigadão, Vanderli. Já entregou o presente do Bruno Jacena, já. Deixei ele na cruzagem, não. É isso aí. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigadão aí. Espero que vocês se divirtam. Curtam bastante o nosso canal. Curtam a Raul do Cabo. Aqui no final a gente vai deixar os nossos dois canais. Se você não é inscrito no Casal Vic ainda, se inscreva. É só clicar nele, não paga nada. Se você já é inscrito, se inscreve no canal Chat Vibe. Porque amanhã vai ter mais vídeo e mais aventura. Amanhã não? Que dia é hoje? Hoje é 29. Então depois da manhã vai ter mais vídeo e mais aventura no Chat Vibe pra vocês, galera. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Um pouquinho só de Chat Vibe. Só um pouquinho, cara. Galera, eu desliguei a câmera aqui. Deu até um flash aqui de relâmpago. Vai dar raio, vai dar raio hoje aí. Ó, Fudinho, dá uma trovoada. Ó, gente. Galera vazando porque tá trovejando. Ficar lá pra ir trovejando já é perigoso, galera. Mergulho também na chuva dá pra fazer. Mas se começar a trovejar, se começar a cair raio, aí já não dá mais. Corta essa parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.